Gente, vocês não estão entendendo como minha cara tá enxada, mas enfim, o MPN vai ser muito legal, vocês não podem perder o Ibo. Gente, pelo amor de Deus, eu não tenho desespero, meu Twitter não tá funcionando. Juro, eu tô usando by-fair, que de fato tá funcionando tudo, menos o Twitter. Gente, tirei um brinde aqui, que o Twitter de vocês também não tá funcionando, porque eu juro, eu tô caçada. Gente, ontem foi muito legal, juro, assistam o domingo, mas foi o meu snake, vocês vão amar, tá falando muito sério, eu não tirei foto com todo mundo, infelizmente. Eu queria contar pra vocês que eu tô num relacionamento sério com essa calça, é muito linda, ela é bem larga, mas é maravilha. Boa, Maísa, boa. Galera, putz, putz, galera, putz. Pelo jeito, a gente vai ter que ir com outro casaco pro trabalho, né? Oh, caramba, não. Não.